1 2 2 1 3 2 4 5 5 5 6 6 7 7 8 11 ó galerinha boa tarde o trinca ferro fogoso para dispor chega pronto em qualquer lugar tá trinca ferro diferente tá gente e aí os pares de não vim de você o trinca ferro o trinca ferro o trinca ferro Boa tarde, galerinha. Uns trinca-ferrozinho pra dispor, galera. Aô, papai. Canta aí, cara. Canta aí, cara. Bora, velho. Chama. Bom dia, galerinha. Bom dia, bom dia. Aí, galera, ó. Tem café da rifa aí, ó. Hoje é 19 de agosto de 2023, hein. Videozinho novo da hora aí, ó. A mercadoria aí, ó. Chama, rapaz. Bora. Bora que eu tô filmando. Vamos. Aí, vira o canto. Cadê o canto virado seu? Bora, velho. Cadê vira o canto aí? Você não tá virando o canto por quê? Bora. Não. Vira mais. Você vira mais nota aí. Bora, rapaz. Chama. Não. Você dá mais aí, mais uma nota. Bora. Pessoal da rifa quer ver. Fecha o canto todinho aí. Não. Você dá mais uma nota. Cadê a nota, moço? Bora. Aí, responde agora aí, vai. Não. Não tá fechando. Chama, galerinha. Chama que ainda tem dezenas ainda, hein. Dezenas disponível. Chama. Chama. Bora que bora, hein. Canta, papai. Canta. Canta aí, pai. Canta. Hoje, dezenas de agosto, cinco e pouca da tarde. Canta, pai. Canta. Canta, papai. Canta. Canta, vai. Aú. Papai, canta de novo. Canta. Vai, papai. Canta. Aí. Agora, embolou mesmo lá, mano. Canta. Dá um boi. Dá um boi, vai. Dá um boi. Dá um boi, tá? Dá um boi, tá? Dá um boi, tá? Dá um boi, dá? Tchau. 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 Tchau.